No vídeo de hoje eu virei o Flash Reverso aqui no Minecraft e usei toda a sua velocidade, e foi muito incrível. Então seja todos bem-vindos ao Minecraft Super Heroes. Hoje eu quero virar o maior velocista do mundo, e pra isso eu vou ter que fazer um ser muito rápido. Porém, esse objetivo vai ser um pouquinho difícil. Até porque nós temos várias opções de velocista aqui no nosso mundo do Minecraft. Mas pra fazer qualquer velocista, antes eu tenho que fazer a trajetória. Ela é uma velocista feminina do mundo de ter Flash, e também é mais fácil de liberar. Eu só preciso de um iridescente. Porém, eu tenho um iridescente aqui na minha mochila. Aqui ó, vou pegar aqui o iridescente e vou fazer a trajetória. Prontinho. Agora é só eu pegar meu pendrive e coloco a trajetória no meu pendrive. E vamos ver quanto ela custa. Ela custa 20 tutrídios. Porém, eu tenho esses tutrídios aqui comigo. Eu acho que eu tenho, era pra ter. Cadê meus tutrídios? Nossa, será que eu perdi meus tutrídios, galera? Não, tem que ter pelo menos aqui na minha casa. Ah, tá aqui na minha bolsa mesmo, eu tava meio cego. Ih, meu Deus do céu. Mano, você é um super vilão. O que você tá fazendo na minha casa? Amigo, eu tenho uma proposta. Eu não quero briga agora, tô tranquilo. Tanto que você vê que eu vim sozinho. Não tem nenhum parceiro vilão comigo. É, você tá na razão. Ô, e nós estamos numa referência. Eu acho que esse aqui é o universo canônico, acho que é assim que se fala. Pior, né? Você tá de eu tô estranho, eu tô de banda. Então, né, cara? Que universo doido. Mas eu não tô de amiguinho com você, não. Você é herói. Tá, mas o que você quer então, vilão? Então, eu tava precisando conseguir uma armadura de herói. E eu não posso fazer armadura de herói. Mas você pode fazer uma armadura de herói pra mim. Ah, entendi o ponto. Então, você quer que eu faça uma armadura de herói pra você? Eu quero. Tá, mas o que eu ganharia? Olha, eu poderia te oferecer uma armadura de vilão. Mano, combinado. Eu tenho um vilão que eu quero fazer e ele vai virar bem. E eu também tenho um herói que eu queria muito fazer, que ia me ajudar. Mas, tipo assim, não adianta pedir um vilão que seja muito forte, que eu não vou te dar. Tá bom. Tá bom. E também não adianta você pedir um herói monstruoso também. Então, elas por elas. Então, vamos naquela. Então, só um combinado aqui, por enquanto, pra uma mão lavar a outra, hein? Não, fechou. Qual é o herói que você quer? Eu quero o marciano. Beleza. E o vilão que eu quero é o... Aham. Tá, então eu vou fazer o pendrive e já te entrego ele. Você faz o pendrive pra mim também. Demorou. Eu faço o pendrive com o seu, então. Tá, combinado. Bom, galera. Tivemos algumas desavenças por aqui, né? Até porque um vilão veio atrás de mim querendo um herói. E eu posso aproveitar essa deixa pra fazer um vilão virar herói. Mas, antes de tudo, eu vou fazer aqui a trajetória. E eu tenho que ver se eu tenho aquele minério. É, eu não tenho. Eu vou ter que criar um switch core. Só que é bem fácil fazer switch core. Precisa de titano, engote, diamante e tutrídio. Switch core, pronto. E agora é só eu colocar aqui e deixar a trajetória fazendo. Agora eu vou explicar pra vocês o porquê o Alexei veio trocar atrás de mim. E porquê eu também vou trocar com ele. Todo mundo sabe que eu sou um herói. Então eu só posso fazer armaduras de heróis. E todo mundo sabe que o Alexei é um vilão. Então ele só pode fazer armaduras de vilão. Porém, a gente pode burlar o sistema. Ele pode fazer um vilão pra mim. E me entregar o pendrive, que esse vilão vai virar meu. E eu posso fazer um herói pra ele. E entregar o pendrive, que esse herói vai virar dele. E dessa forma eu consigo ter um vilão. Só que eu vou transformar esse vilão num herói. Então eu vou pegar um vilão muito poderoso pra transformar em herói. Vai me ajudar muito. E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar qual vai ser esse vilão. Mas a minha trajetória está feita. Vamos testar essa armadura. Só vou guardar aqui a do Doutor Estranho antes. E agora eu visto a trajetória. Prontinho, galera. Agora eu tenho minha primeira velocista. E ficou muito da hora essa máscara em mim. Porque eu tenho um olho de cada cor. E eu também tenho dois poderes. Eu tenho esse ajuste de velocidade. Onde eu posso aumentar, galera. No nível 1 eu já consigo correr a 50 por hora. Que é um pouco rápido. No nível 2 eu já corro a 100 por hora. Que já é muito rápido. No nível 3 eu corro a 150 por hora. E no nível 4 eu corro a 200 por hora. Meu Deus, até buga. Nossa, é muito velocidade, galera. Que isso. Nossa, mas eu tomo muito dano também. E vamos testar o nível 5. Que eu já tô com esses raios azul. E bora. Tô correndo. Nossa, eu tomo dano. Eu tomo dano. É muito velocidade. Nossa, galera. A trajetória não aguenta essa velocidade, cara. Tá, então eu tenho que diminuir um pouco. Então eu tenho que fazer um velocista. Que aguenta essa velocidade. Porque a trajetória não aguenta. Eu também tenho esse poder que eu deixo tudo lento, ó. Se liga. Tudo fica no slow. E eu consigo fazer tudo muito rápido. Olha aqui. A vaquinha no slow vai tomar esse dano da trajetória. Toma. Olha isso, cara. É muito roubado esse poder pra um PVP. Mas beleza. Vamos voltar ao normal. Talvez um velocista que pode ser mais rápido é o flash. E pra fazer o flash eu preciso de algumas coisas. Que é a regeneração. E a regeneração 2. A força de aceleração. E isso daqui eu libero automático. Porém, tá me faltando alguns de XP, né, galera? Porém, eu sei uma forma de formar a XP. Basta eu vir aqui pro Nether. E já tô na frente de uma torre. Antes, deixa eu ver só o dano dela. Hum, ela dá bastante dano, hein? Beleza. Eu vou pegar aqui minha espada. Vamos pegar aqui, vamos ver se tem algo de bombom. Tem ferro. Eu posso tentar derrotar os mobs aqui pra ganhar XP, galera. E ali na frente tem muito Blaze. Tá, eu vou farmar XP com Blaze. O ruim é que ela não tem regeneração também, galera. Então por isso que vai ser bom fazer um flash. Beleza. Já nasceu alguns Blazes. Agora é só eu derrotar eles. Tá, derrotei Blaze. E aqui eu ganho muito XP, galera. Olha isso. Então ficar derrotando esses Blaze aqui é praticamente XP infinito, galera. E é isso que eu vou fazer. Nossa, e olha como eu quebro. Nossa, eu quebro muito rápido. Eu tive uma estratégia melhor. Ao invés de eu ficar derrotando Blaze, eu posso ganhar XP pegando... Quartzo, que é um minério do Minecraft que mais dá XP. Olha isso aqui. Eu quebrei poucos quartzo e já tô no nível 10, cara. Olha que coisa boa, galera. É isso que eu vou fazer. Eu vou ficar quebrando alguns quartzo. E como eu precisava de muito XP pra fazer o flash e o Capitão Marciano... Eu comecei a quebrar quartzo. Porque eu tava ganhando literalmente muito e muito XP quebrando quartzo. E isso foi uma tarefa bem fácil. Galera, voltei pro mundo real. Minha picareta até quebrou. Mas eu consegui muitos packs de quartzo fora os que eu joguei fora. E eu acho que agora eu consigo fazer o flash. Tá, eu preciso liberar a regeneração 2. E falta iridescente. Ah, eu tenho aqui na minha bolsa, né? Vamos pegar meu iridescente. Vamos liberar a força de aceleração. E pra liberar o flash, falta 15 de XP. E meu Deus do céu, haja XP pra eu conseguir fazer isso. Bom, mas pra pegar o XP dessa vez... Eu não vou pro Nether. Eu vou em busca de pegar super minérios. Ou até mesmo carvão, né? Porque carvão também me dá muito XP, cara. Mas o que eu realmente quero é super minérios. Que vai me ajudar muito nessa jornada. Agora vai ser só esquentar esses minérios aqui. Nossa, já tem bastante. Quanto será de XP que eu vou ficar, galera? Eu acho que eu vou conseguir 15 só com os que tinha aqui, cara. Nossa, consegui 15. Nossa, que GG. Já vou conseguir fazer o flash. Ah, mentira, tropa. Liberei até o outro grupo. Deixa eu pegar aqui o flash. Boa, peguei o flash. Vamos colocar aqui. E pra fazer o flash, precisa só de um switch curry. Porém, vai ser bem fácil fazer. Eu acho que eu já vou fazer até mais. Eu já vou fazer dois aqui pra separar o herói do Alexei. Pronto. E agora vai estar sendo feito o meu flash. Se liga no velocista sendo feito. Bom, já vou até ver como eu libero o Capitão Marte, galera. Eu preciso liberar um herói switch set. Então vamos vir aqui nesse grupo. Vamos ver algum herói switch set que seja fácil. Galera, eu já consigo fazer esse daqui pra liberar. Eu só vou precisar de 30 de XP. Deixa eu só aguardar aqui a trajetória. E já vou ficar pegando esse XP aqui, ó. E agora eu posso vir aqui e pegar o meu T-Flash. Meu Deus do céu, galera. Vamos testar ele. Tá, aqui ele também tem a super velocidade. Eu acho que os poderes vão ser o mesmo, né? Um, no três ele já toma dano? Não, é vermelho. Eu acho que ele é mais rápido. Quatro? Eu acho que ele é mais rápido. Ele é muito mais rápido, galera. Cinco? Mentira! Olha isso, seis? Nossa! E sete? Ele é muito rápido. Ele é muito rápido, galera. Meu Deus. E eu fiquei bem bonitão nessa armadura aqui também, cara. Mas e se eu falar pra vocês que tem uma forma de eu ficar ainda mais rápido? Mas pra isso eu preciso liberar o herói do Alexei. E vai ser uma coisa até que fácil. E eu vou conseguir todo o XP só com esses minérios que estão aqui. Prontinho, galera. Galera, só com os minérios eu vou conseguir liberar esse herói e vou poder fazer o Capitão Marciano. Agora eu só vou precisar, galera, de alto total de 60 de XP. Mas eu sou o Flash, um dos homens mais rápidos do mundo. Eu ainda não sou o homem mais rápido do mundo. E eu tenho algumas formas de ganhar XP. A primeira forma é uma das coisas mais fáceis. Eu fui pro Nether e comecei a pegar o máximo de quartzo possível. E como eu já era o Flash, foi algo muito fácil e uma coisa que me dava muito XP. E a outra forma fácil também e rápida de se conseguir XP é pegando super minérios. Na real, tudo vai ser rápido, né? Até porque eu sou o T-Flash. Meu Deus, que piada horrível. Meu Deus, galera. Consegui muito XP. E muitas flechas também. Olha isso. Mas enfim, vamos tentar liberar o Capitão Marci. Eu consigo XP pra isso. Nossa senhora. E agora vai meu XP pra isso daqui. E eu vou precisar de 20 de XP pra liberar ele em si. Porém, eu vou conseguir XP esquentando meus minérios. Vai ser algo bem de boa. E algo que eu já tô conseguindo aqui também. Só guardar os minérios aqui. E por enquanto, eu já vou fazendo outro pendrive. Pra fazer um pendrive, eu vou precisar de Titânio, Redstone e Iron. Então já vou até colocar meus Titânios aqui pra fazer. E olha o tanto de XP que eu tô ganhando, galera. Prontinho, rapaziada. Fiz aqui o pendrive do Alexei. E agora falta um XP pra eu fazer o herói dele. E prontinho. Passa o Capitão Marci. Ai, tá faltando um melee, galera. Nossa, agora só falta isso. Ah, mas eu vou conseguir esses 20 XP. Eu tenho fé. Eu já consegui 11 de XP e tô conseguindo mais. Não para de subir. Prontinho, rapaziada. Consegui 20. Agora eu vou comprar essa armadura. Vou pegar o pendrive vazio. E vou passar o Capitão Marci pra cá. E aí, mano, de boa? De boa? Trouxe o combinado? Mano, sempre tô com o combinado, cara. Eu sou um cara que nunca vacila. Também tô aqui com o meu aqui, ó. Certinho. Ó, só conferir. Com o flash reverso. O meu tá aqui, ó. Tá até o drive. Aê. Cara, eu só consigo... Eu tenho que só ver aqui se tá certo. Calma aí. Ah, tá certo. Aporta a shift em cima dele que aparece. Ó, tá aí, ó. Esse daí. Vamos ser aí também. Opa, valeu, cara. Vixe, doido. O vilão é forte. Vem aqui, não pode não, pô. Você tá maluco, cara? Vem aqui, vem aqui. Sai daqui. Vem aqui, vem aqui. Você quer testar esse negócio? Vem cá. Você quer testar o quê, mano? Você nunca vai me acertar? Eu quero ver se a força do meu vilão aqui ele é forte realmente. Ah, então você quer ficar atacando os outros assim do nada? Eu quero. Olha isso aí, ó. O flash da combo ar, mano. Que isso, mano? Você é mó rápido. É, o flash, né, pô? Mas, Alexei, você é muito poderoso. Você já é quase um ser cósmico. Então eu vou dar um pé, mano. Quando eu falo aí pra você, ele nunca vai me alcançar? Meu Deus, mano. O cara sujo. Eu nem vim com o meu herói mais forte pra atacar ele. Quê? Ele tá tentando me prender? Não, não tá. Ufa, vou pra minha casa, galera. Bom, mas finalmente cheguei em casa e eu vou poder fazer o meu flash reverso. E sim, galera. Eu queria muito o flash reverso. Porque ele é mais forte e mais rápido do que o Barry. É, agora eu vou ficar muito rápido. E agora é só eu fazer o meu reverso flash. Vou precisar só do Switch Corrie. Prontinho. Está sendo feito o meu flash. Cara, isso daqui vai ser incrível eu testar esse super vilão. E usar toda a velocidade dele. Usar a velocidade máxima. E o meu flash reverso está praticamente pronto. E agora vamos usar a armadura dele. Meu Deus do céu, galera. Nossa, olha isso. O flash reverso ele é melhor porque precisa do Barry pra fazer ele. Então vamos testar a velocidade desse bicho aqui. Nossa, ele é muito mais rápido. Ele é mais rápido, ele é mais rápido. Nossa, ele é mais rápido. Nossa, muito, muito mais rápido. Que isso, cara? Nossa, ele é muito forte. E vamos ver o dano dele. Se eu clicar aqui com o Shift, ele é mais forte. Ele dá mais 5 de damage no punho, galera. Então se eu combar o punho com a espada, eu vou ficar muito forte. Cara, eu quero testar isso com alguém, mano. Eu acho que eu vou lá no Nether testar. Olha a velocidade desse bicho. O 3 dele é 150 por hora. É muito rápido, cara. Cara, eu vou testar ele aqui no Nether. Porque no Nether tem muitos mobs. Tipo aqueles Blaze. Nossa, olha esse pulo. Olha esse pulo. Mano, nossa, ele não está para o Blaze. É muito forte. Fora a regeneração, cara. Ó, se eu comer aqui, eu vou ficar regenerando. Que bicho roubado. Vem, esqueleto. Vai ser também. Meu Deus. Meu Deus. Alvo infinito e além. Caramba. Ele é muito rápido. Eu vou aumentar a velocidade máxima. Toma. Nossa, é muito rápido. É muito, é muito rápido. Chega a ser difícil de controlar, galera. Eu sou a velocidade. Nossa, olha isso. Será que dá para andar sobre a água? Tá, o Barry não consegue andar sobre a água. Vamos ver se com o Flash Reverso eu consigo. Vamos ver. Consigo, consigo. Com o Barry e o Alan, eu não consigo correr sobre a água. Mas com o Flash Reverso eu consigo. Usando toda a velocidade. Que da hora. Olha isso. Eu estou correndo sobre a água, cara. Desse jeito eu consegui atingir a velocidade máxima do Flash Reverso aqui no nosso mundo do Minecraft. E eu virei o homem mais rápido do mundo. E eu virei o homem mais rápido do mundo. Eu vou Gura. E eu não consegui atingir. Ai wanti para participar. Você vai tirar a velocidade meio que eu consegui atingir.